Música Para entrar na casa de uma vez já... Saúde Saúde Eu trabalho com redes sociais Nesse tempo que eu trabalhava com rede social, eu ia estudando música Tipo hip hop, você tem um estilinho de hip hop É meio... Não vai falar que é pagode? Não, 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 não. É um R&B. Hã? Love Song. Quem sabe, né, se eu chegar e cantar pra ela, cantar devagarzinho, cantar no ouvido, ela entenda melhor o que eu tô falando. Ah, você vai fazer uma música pra mim. Será? Não sei se você merece. Não, eu escrevo. Prometo de dedinho. De dedinho. Eita, dedinho é foda, hein? Dedinho é coisa séria, fechamento real. Vou fechar você em tudo agora. Vai jurar de dedinho? De cachaça. Puxa! Você tá falando com o cara certo, velho. Só de cachaça? De tudo. É? É, tudo que você quiser. O quê? O que você quiser. Mostra, então. O beijo foi bom, isso é um problema. Se todo mundo beijar bem que nem ele, é problema real. É dedinho é um beijo. Se eu pudesse, eu beijava mais um pouco. Se eu pudesse, não, né? Vamos ver daqui pra frente. O dedinho, ó. Nunca falhou. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, não. Arranjei, arranjei. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Um cachorro é um pouco. Puxa! E aí